Informação aqui urgente, urgente mesmo de última hora pra você que está nos assistindo. No bairro da Khan, na rua Odilon Macambira, o pessoal ali, um homem, parece que teve ali uma onda de acesso de ida, não sei, porque ele saiu quebrando todos os veículos que ele via pela frente que estavam na rua. É isso mesmo, nós temos aí o relato de uma pessoa que estava ali na hora em que aconteceu e também temos as imagens do estado em que ficaram os veículos. Foi pelo menos um carro, uma moto e um caminhão também. Olha aí as imagens, pessoal, é urgente, olha aí, olha como é que ficou o carro na rua Odilon Macambira, a moto também, ele quebrou com essa parte da frente da moto, olha aí essa outra moto também, olha o estado em que ela ficou, simplesmente saiu quebrando tudo que ele via pela frente. Olha esse caminhão, acabou com o vidro da parte da frente, pessoal. Olha o estado em que ficaram os veículos, ele simplesmente saiu quebrando tudo, que ele via pela frente na rua Odilon Macambira, aqui no bairro da Khan, o capitão Pedro Sampaio. Olha só as imagens, olha só como é que ficaram os veículos. O homem já foi detido? Já foi, não foi? Pronto, pessoal, nós temos aí o depoimento de uma pessoa que estava ali no local e que traz mais informações a respeito aí desse chocorriso, acompanha com a gente aí. O capitão tenta conquistar as coisas direitinho, aí vem o cara e vai escutar o outro cara. Eu estava dormindo, só escutei as pancadas, saí para fora, o cara tinha que andar no meu carro todinho. Deu três pauladas aqui, amassou aqui no canto aqui. Tem um cara aqui na minha rua e o pessoal disse que ele quer testar de doido, mas de doido ele não tem nada não. Ele se fingiu de doido para ficar fazendo as coisas. Já roubou moto aqui, hoje saiu quebrando meu carro e quebrou mais o outro na rua de trás e amassou com o tanque de moto e depois não vai dar em nada. Olha, pessoal, essa é uma das vítimas desse caso, é o Janael Duarte. Ele foi vítima deste homem que é conhecido na região. Segundo relatos aí da vítima, ele é conhecido na região. Algumas pessoas alegam que ele é insano, que ele não bate bem da cabeça. Mas olha só, pessoal, o que é uma pessoa... Assim, claro, a pessoa tem problemas metais, se ela tiver, é claro, como é alegado por muitos. Mas, meu povo, olha o que essa pessoa fez. Independentemente de ter ou não problemas metais, a qualidade de vida de outras pessoas não pode ser ameaçada por causa dessa pessoa. Se ela tem esse tipo de problema, nesse estado de gravidade, ela não pode estar ali no meio das outras pessoas. Não estou dizendo que ela tem que ser colocada numa camisa de força. Mas já pensou se num estado desse, num acesso desse de ir, acredito eu, que ele teve, ele sai batendo em pessoas que ele vê na rua? Tudo bem que foram bens materiais. Até onde a gente sabe, ninguém foi ferido. Mas, meu povo, uma pessoa dessa não pode estar solta nas ruas, não. Se ele tem esses problemas mentais, como são alegados, se ele tem aí a insanidade, ele tem que ser tratado, ele tem que ser colocado em algum canto, onde ele possa ser tratado e resocializado depois. Porque não tem como uma pessoa ficar solta assim, colocando em risco a vida de outras pessoas até. Hoje foram carros e motos, e amanhã pode ser quem? Pode ser seu vizinho? Pode ser seu amigo? Então, é importante que essa pessoa, se de fato tiver problemas mentais, ela passar por todo um tratamento. E é claro, como é que fica a questão das vítimas? Vão ter que tirar do próprio bolso para pagar aí todo o prejuízo. Porque eu tenho certeza que não vão dar um centavo para arcar com essas consequências aí, viu? O caso aconteceu no bairro da Khan, na rua Odilon Macambira. E aí você vê a indignação por parte aí dessa pessoa que mora na região. Como ele mesmo diz, né? Ele se esforça tanto para conseguir as coisas, aí chega uma pessoa e faz isso. E aí E aí Obrigado.